Eu sou a Andria, eu sou a Renan, e eu sou o Reginaldo, e nós somos do... Vivendo na Estrada! Estamos quase chegando no Espírito Santo. Saco, não. Chegando no litoral do Espírito Santo, faz uma... 80 quilômetros. Ai, eu tô morto. Renan tá morto, faz... faz 150 quilômetros que nós estamos andando sem parar. Também naquele posto a gente tinha que parar, mas você não vai justo. É maluco, quer andar mais um monte. É que não tem lugar pra parar, né, filho? Daí como é que vai parar? É, tem que achar um posto todo tipo, mas não tá fácil. Não, não é que ele matava. Não, agora vamos lá. Daqui a pouco a gente acha. Quase um pôr do sol já. E olha as montanhas lindas. Não sei se vocês conseguem ter a mesma noção. Pela câmera do que eu, mas... É uma imagem muito linda. Balança demais na minha câmera. Bom dia, galera! Estamos começando mais um vídeo. E já estamos no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. É isso aí, nós chegamos no Espírito Santo ontem. Pegamos um perrenguezinho, uma estradinha ruim. Quando saímos de Minas Gerais, mas foi só um trechinho que foi ruim pra caramba, né. Passou dentro de uma cidade ali. E o bagulho foi tenso. Até achamos que a gente tava perdido. E engraçado que quando a gente saiu de Minas Gerais, entramos numa pontinha do Rio de Janeiro, pra depois chegar no Espírito Santo. E agora a gente dormiu aqui no posto. Vou mostrar pra vocês aqui onde é que a gente tá. E vamos seguir pra Marataízes. E ali está o Popeye. A gente dormiu nesse posto aqui, bem na BR-101. Saindo, logo saindo do Rio de Janeiro, né. Pegando a BR-101 com o sentido do Espírito Santo. Eu acho que 60 quilômetros pra frente está o nosso destino, que é Marataízes. Olha as montanhas aqui, que lindas, né. Espírito Santo também é um estado muito bonito, né. A gente só chegou e já tá encantado aqui com o estado. Chegando na praia, galera. Espírito Santo, depois de mais de 30 dias só vendo montanha, montanha em Minas Gerais, agora estamos chegando na praia. Olha lá. Dá pra ver daí? Aqui, ó. Ó a praia. Ó a praia! De frente com a praia. Nossa! Faz tempo que a gente não vê a praia. Já demos sorte que pegamos um dia bom, né. Pena que tá chacoalhando muito, mas espero que vocês estejam vendo. Vamos explorar um pouquinho o litoral sul do Espírito Santo, pra depois a gente seguir pra Bahia. A cor do mar tá linda hoje. Tá. Vou dar um mergulho. A gente resolveu que vai ficar num camping. A gente valeu olhar o preço do camping aqui no litoral sul, em Marataízes. Vamos lá dar uma olhada no preço. Se não for muito caro, a gente fica. Chegamos, aqui é a entrada do camping. Vamos ver o preço. Se for muito caro, nós voltamos. É, dependendo dos valores. Se não for exorbitante. Porque é bonitinho o lugar. Galera, não rolou. Custa R$145,00 o motorhome, no caso pra duas pessoas, né. E aí eles fizeram um desconto, fizeram por R$45,00 por pessoa. Só que o Renan paga. Ui! Aí ficou puxado, né. O camping é excelente. Parece que é um camping bem bom mesmo, gigante, de frente pro mar. Mas pra nós não vai dar. Ficou muito puxado. A gente vai procurar outro lugar. Partiu. É, galera. Finalmente chegamos na praia. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Estamos estacionados de frente pro mar. Olha aí o marzão bonito aí. Depois de mais de 30 dias sem ver o mar na frente, né. Pra nós que somos do litoral de Santa Catarina. É coisa linda quando a gente vê o mar, né. Estacionamos aqui na frente do restaurante. Depois a gente vai comer. Parece que tem uma comidinha boa e barata aqui. Olha o marzão aí, ó. Coisa linda, hein. Oi! É daquele mesmo, amor. Bravo. Aquele que derruba. É, aquele mar bravo. Ah! Parece que a menina da frente não tem onda. Lá é a lagoa. É a entrada da lagoa, né. Peguei a bosta pra nós agora. Nossa! Meu Deus! Olha que... É o tiro, é o sué que eu tô sem merda! Uhul! Tá gostosa a água, hein, cara. Só que ele é muito, muito bravo. Tá muito, muito bravo. É uma rã. É um siri. Olha a faferice da criança quando chega na praia. Olha, mas quebra muito forte essa onda aí. Pra tomar banho tem que ser antes da onda. Mas é muito difícil. Agora nós é o frio. Eu vou me atirar ali pra ver depois. Aí! Tá boa a água, né? Tá. Tá. E aqui tem uma lagoa também. Bem bonita, ó. A lagoa do siri. Olha, fica o mar lá. E a lagoa aqui, ó. Vamos ver se essa lagoa pode tomar banho. Acho que pode. Tem gente lá, ó. Tem gente lá. Vamos ver como é que tá a água. Olha, peixinho! Peixinho. Nossa, pouco peixinho. Pai do céu, acabou demais. Acabou demais, Renan. Tá boa, Renan? Pai do céu. Tá melhor do que a cachoeira? Pai do céu, olha. Tá melhor do que a cachoeira? Tá. E jacaré, não tem, será? Peixinho tem bastante, ó. Só tem uma tartaruga. Aonde? Não é. Não é? É uma boia. Eu já mergulhei, agora é o Renan. Tá pegando peixe, Renan. Tá pescando. Pescando? Vamos comer uma comidinha diferente hoje, então? Tá. Feijão tropeiro, ó. Bem bom. É, encontramos uma comidinha boa e barata aqui, bem na beirinha da praia. O nosso Popeye tá estacionado bem ali, ó. Boa demais. É, né? Boa, né? Vamos comer e depois vamos aproveitar um pouco o mar. E é isso aí, galera. Depois do almoço, então, resolvemos andar um pouco mais. A gente fez aí 30 quilômetros e chegou até a praia de Itaoca. Lá nós encontramos um camping um pouco mais barato. A gente pagou aí 35 reais por pessoa. Cobraram só o meu e da Andra, não cobraram do Renan. E o camping pousado aí, Itaoca, fica bem na beira do mar, né? Na praia de Itaoca. A estrutura bem legal, hein? A estrutura boa. A Andra aproveitou pra lavar a roupa também. A gente deu uma limpada no motorhome. E no outro dia a gente seguiu. Mas antes disso, a gente parou. A Andra queria cortar o cabelo. Aí ela queria dar uma mudada aí no visual, né? E acabou cortando o cabelo. Olha a carinha do Renan aí quando viu a mãe de cabelo curto. E depois, no outro dia, a gente seguiu, então, pra praia de Itaúnas. Itaúnas, que já fica no norte do Espírito Santo. A gente pulou toda a parte central do Espírito Santo, né? A capital, Vitória e Serra e Guarapari. A gente pulou essa parte e fomos direto pra parte norte. Mas isso já é assunto pro próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.